Olá, sejam bem-vindos a mais um Direto de Maricá. Eu sou Elaine Nunes e vou apresentar para você o programa de hoje. Vamos começar falando sobre duas caminhadas Outubro Rosa, realizadas pela Secretaria de Saúde, no centro e em São José do Embaçaí, para lembrar homens e mulheres sobre a importância de se cuidar e evitar o câncer de mama. Por mais campanhas que a gente faça, ainda tem pessoas que não têm consciência dessa importância, não só para as mulheres, mas para os homens também, que o homem também tem câncer de mama. E está sempre fazendo os exames aí de rotina, porque é prevenção essencial. Realmente isso tem que ser sempre falado, a mulher tem que se tocar. Eu acho que quando a mulher descobre, a porcentagem de cura é muito maior. Se cuidar, a prevenção é o melhor remédio sempre. Chega a certa idade, tem que se cuidar, principalmente mama, fazer mamografia. Eu fiz já esse ano, já tem dois meses que eu fiz. Graças a Deus, é tudo bem. Eu acho muito importante todo mundo participar. Nos mesmos dias, 12 e 13 de outubro, o projeto Saúde de Ponta a Ponta esteve nos dois bairros, no centro e em São José do Embaçaí. A iniciativa permitiu que a população realizasse seus exames sem ter que sair da cidade. Tante a conscientização. Hoje mesmo está sendo feito o ecocardiograma, que é um exame de alta complexidade, raio-x, densiometria óssea, que a gente encaminhava esses pacientes para outro município, a própria mamografia que era feita, mas em outro município. Então hoje não tem mais justificativa, e até no feriado. Fiz aqui no curso de saúde, o curso de saúde indicou, eu fiquei aguardando. Aí eles me ligaram para a minha casa, que hoje teria aqui. Foi muito bom, porque eu estou com o médico marcado, então para mim foi ótimo. Tenho câncer crônico, estado terminal, mas faço tratamento fora do município, mas eu tenho condução que me leva e que me vai buscar nos dias do meu tratamento. Eu só tenho a agradecer essa cidade maravilhosa. No último sábado, Dia das Crianças, a Prefeitura fez a festa dos pequenos em quatro locais. Na Praça Orlando de Barros Pimentel, no centro, na Praça do Ferreira, em Itaipuassu, e nos dois condomínios residenciais do Minha Casa Minha Vida, em Inoã e em Itaipuassu. Tem muita gente aqui que não pode sair, para que nem maricar. Está tendo uma festão também, maricar. Mas tem gente que não pode ir, para as crianças é ótimo. O que você está achando dessa festa? Muito legal. Feliz Dia das Crianças. Obrigada. Muito legal, muito divertida. Feliz Dia das Crianças. Bom, eu já pintei. E estou achando muito legal. Está sendo muito legal o Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças. Acho que o meu cachorro quente, o meu picolé, foi muito legal a festa. Feliz Dia das Crianças. Eu já vi o show, peguei esse balão. Com o meu cachorro quente. Feliz Dia das Crianças. O Direto de Maricá fica por aqui. Acompanhe outras notícias da sua cidade no nosso site e nas nossas redes sociais. Prefeitura de Maricá, mais perto de você. Acompanhe outras notícias da sua cidade no nosso site 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 Obrigado.